Fala, galerinha! Dia de trilha hoje no Arruma Essa Mala. Eu estou em São Bento do Safucaí, uma cidade a 30 quilômetros de Campos do Jordão. E hoje a nossa meta é chegar no topo da pedra do baú. Aquela ali tem um trechinho de escalada. Então vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Hoje sim, estou trajada corretamente para fazer trilha. Se não entendeu nada do que eu estou falando, é porque não vi o vídeo da semana passada. Então vou deixar ele linkado aqui em cima. Para quem não está afim de se aventurar até o topo da pedra do baú, já dá para ter uma boa vista da cidade. Da pedra do baúzinho, essa, onde estou agora. E ela fica tipo 200 metros de subida de onde a gente deixou o carro. Então é super pertinho, bem tranquilo. Lembrando que aqui é um parque estadual de preservação ambiental. Precisa pagar uma taxa de 10 reais na entrada para poder acessar. Hoje não está sendo o melhor dia para fazer trilha. Não sei se vai dar para ver. Mas o chão está bem enlameado. Estiveu bastante nos últimos dias aqui, de noite e tal. Mas era o único dia que a gente tinha para fazer. Então, bora lá. Com isso, é preciso redobrar a tensão, porque o chão fica bem mais escorregadio, viu? Chegamos na base da pedra agora. Trilha bem dificilzinha até aqui. Estou sentada um pouco, descansando, esperando passar toda a dor para encarar aí 600 degraus até o topo. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Gente, estou gravando aqui do meio da trilha. Ó, que já tem uma vista super bonita. Estou gravando daqui porque estou vendo que está uma ventania já. E aqui como tem bastante árvore, eu estou sem microfone. Então, vocês vão conseguir escutar o que eu estou falando. Eu estou subindo sozinha, porque o Hector tem um pouquinho de medo de altura. Ele não se sentiu muito à vontade, porque é bem íngreme para subir com os degraus. Então, estou subindo sozinha. Vou mostrar tudo para vocês lá em cima. Então, já sabe. Se for uma pessoa que tem um pouquinho de medo de altura, que tem, sei lá, algum problema de saúde, vertigem, algo do tipo, não arrisca. Não sobe. Não tem problema nenhum. Aqui dentro desse parque tem outras pedras, que tem vista super bonito, como eu mostrei a do baúzinho, que é super tranquila. É a mais fácil delas. Então, não arrisca. E qualquer coisa vem com equipamento de segurança também. Mas se mesmo assim não se sentir à vontade, realmente, não arrisca, que não vale a pena só por causa de uma vista, viu? Assim, e também por motivos óbvios, eu não estou mostrando como é que é a subida dos degraus. Mostrei só ali no início, porque não tem nenhuma condição de subir e filmar ao mesmo tempo. Mas acreditem em mim quando eu digo que é bem íngreme. No meio da trilha tem alguns pontos, como o que eu estou aqui agora, que não tem degrau. Então, dá para sentar, descansar um pouquinho, relaxar um pouco as pernas, os braços, tá? Para continuar subindo com calma. Talvez só não indico, quem sabe, quem tem medo de altura, que talvez ver a vista, ver que está tão alto assim, não vai ser tão encorajador assim. Tchau. 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 Tchau, Catiorinho. Sai fora, team. Cai fora. Tchau dando boas-vindas. Toca a música dos campeões agora. Não caiu lá e vai cair aqui. Tô morta, real, oficial. Essa parte de volta aqui da trilha, sério, pior parte. Porque é só subida, sobe, sobe, sobe. E não chega nunca no final. A gente demorou quatro horas e meia pra fazer tudo. Trilha de ida, trilha de volta. E eu, né, subida e descida da pedra e mais umas paradas pra descanso. Mas super vale a pena. A vista lá de cima é incrível. Agora a gente vai parar pra almoçar, que acho que mereço, né? Um pouquinho de comida depois de tanto exercício. E se o tempo colaborar, se continuar como tá agora, a gente ainda vai conhecer o Pico do Itapeva, que fica em Pindamangaba, que também é uma cidadezinha próxima de Campos do Jordão. Torce aí pra ficar o tempo assim, que nos últimos dias tem chovido assim no final da tarde. Pico do Itapeva, a última parada do dia, ó. Tem essa vista super bonita. Aqui é um ponto, tem mais de dois mil metros acima do nível do mar. Aqui é um espaço aberto numa cerca, na beira da estrada. Mais pra baixo a gente avançou um pouco de um parque estadual, que precisa pagar a entrada. Que também tem uma vista, mas esse ponto aqui é 0800. Então é aqui que eu tô finalizando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas do passeio lá da Pedra do Baú, de toda a minha aventura. E eu acho que só por ter subido 600 degraus naquela pedra, eu mereço um joinha no vídeo aqui. Aproveita e te inscreve também se tu não é inscrito. Quinta-feira que vem a gente se encontra aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo! Tchau!